que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da aposta, receber e discutir e votar por posições da comissão. A presidência informa recebendo as seguintes correspondências. Oficio da Câmara Municipal de Santo Hipólito, Oficio da Câmara Municipal de Lajinha, mensagem 109.617 do Sr. Luiz Oliveira de Faria, do Sr. Luiz Eduardo Oliveira de Faria, juiz de lei da comarca de Timóteo. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições do primeiro turno, do quais foi designado com o relator deputado Leonidio Bolsas, projeto de lei 1865-1866 e 1870-2023, e projeto de lei cumprimentar 40-2023. Passa a primeira fase. Ótimo dia, cumprindo a discussão, votação de parecer sobre a posição e suscita a apreciação de plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Beatriz Serqueira e professor Clayton, que seja retirado de pauta o PL 924-203, que seja retirado de pauta o PL 924-203. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 416-2013, dispõe sobre os diretivos de implantação de cidades inteligentes, smart cities, no âmbito do Estado e das outras providências. Autor, deputada, autora, deputada da lei Portela. Situação, parecer pela aprovação na forma substitutiva número 1 da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, concedido e vista ao deputado professor Clayton. Continua a discussão do parecer. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 4224-2017. Autor, deputado Nozinho. Relator, deputado Roberto Andrade. A proposição é análise da forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo do município de Itabira, imóvel com 4.141 metros quadrados, situado no denominado Chico Beta, naquele município registrado sobre o nível 3.421, folha 143, livro 2, 1A, do cartório de agência imóvel da comarca de Itabira. Força o funcionamento do Conselho Municipal de Bem-Estar do Menor de Itabira. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que consta nos autos da intenção do município utilizar o terreno para aprimorar e ampliar... aprimorar o Conselho Municipal do Bem-Estar do Menor de Itabira. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.224, 2017, do segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, apareceu. Em certa execução, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei número 9, 2023, em primeiro turno, acrescenta o artigo 1A da lei 10.379, 10 de janeiro de 1991, que reconhece oficialmente no Estado como meio de comunicação objetivo, uso de corrente, a linguagem gestual, certificado como sinais de libras. Autor, deputado grego da Fundação. Relator, deputado Rodrigo Lopes. Boa tarde, senhor presidente. Nobres colegas, nobre colega, deputada Beatriz. Aparecer em primeiro turno, projeto de lei número 9, 2023. De autoria do deputado grego da Fundação, projeto de lei número 9, 2023, propõe acrescentar o artigo 1A à lei 10.379, de 10 de janeiro de 1991, que reconhece oficialmente no Estado como meio de comunicação objetiva e de uso corrente a linguagem gestual codificada na linguagem brasileira de sinais libras. O projeto em estudo almeja alterar a lei 10.379, de 1991, que reconhece oficialmente no Estado de Minas Gerais como meio de comunicação objetiva e de uso corrente a linguagem gestual codificada na língua brasileira de sinais libras, por meio do acréscimo do dispositivo referente ao uso e a difusão da libras e ao fomento à disponibilização de recursos de comunicação em formato acessível no serviço de atendimento ao público. Quando, de sua apreciação, a Comissão de Constituição e Justiça asseverou que a proposição não apresenta vícios de iniciativa e de competência, pois também é dever do Estado zelar pela proteção e integração social das pessoas com deficiência. Ressaltou que a proposta está em consonância com o artigo 9º da Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, concluindo, assim, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria nos moldes apresentados. A seu turno, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência explicou que a Lei Federal 10.436, de 24 de abril de 2002, reconhece a Libras e outros recursos de expressão a ela associados como modo legal de comunicação e expressão, caracterizando-a como a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora com estrutura gramatical própria constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundo de comunidades de pessoas surdas no Brasil. Ademais, elucidou que essa norma também determina que as instituições públicas e empresas concessionárias e serviços públicos de assistência à saúde devem garantir tanto atendimento quanto ao tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva. Com relação à análise desta Comissão de Administração Pública, referendamos os argumentos das comissões que nos antecederam. Ressaltamos que nos termos do artigo 2º, inciso 9º da Lei Federal 10, 1098, 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com modalidade reduzida, além de outras providências, consta a definição de comunicação com a forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, libras. A visualização de textos, o braile, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Em acréscimo ao artigo 17 da mencionada norma, determina que o poder público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação para garantir-lhes o direito de acesso à informação e à comunicação ao trabalho, à educação e ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer. Nesse sentido, a Constituição Estadual de Minas Gerais assevera que o artigo 224 capte que o Estado assegurará a facilitação aos portadores de deficiência do acesso a bens e serviços coletivos. Em adendo, o referido diploma determina medidas específicas relativas aos portadores de deficiência auditiva, como a existência nas emissoras oficiais de televisão de tradução por intérprete dos noticiários e comunicação oficiais. Artigo 224, parágrafo 1º, inciso 18. Observa-se que a proposição em comento está em consonância com o já mencionado Decreto Federal 5.626 de 2022. Nestes termos, considerando os preceitos da Lei Brasileira de Inclusão, Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015, entre eles, o dever do Estado, da sociedade e da família de assegurar com prioridade às pessoas com deficiência a efetivação dos direitos à vida, à acessibilidade e à comunicação e tendo em conta que a matéria em exame não adentra nas competências do Poder Executivo, entendemos que a presente proposta vai ao encontro dos interesses públicos sendo meritória e oportuna. Finalmente, quanto ao projeto de lei 115 de 2023, reafirmamos as considerações feitas pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência no sentido de que seu conteúdo se encontra abarcado pela presente proposição. em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 9 de 2023 no primeiro turno em sua forma original. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão... para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Está resolvido. Encerra a discussão. Em votação, aparecem os deputados que a própria permaneça a discussão. Aprovado. Projeto de lei 612 de 2023 que dispõe sobre a implantação do Programa de Orientação Psicológica Voluntar nas Escolas Públicas do Estado. Autora, deputada Nayara Rocha. Relator, deputado Rodrigo Lopes. Senhor presidente, solicito o prazo regimental. Projeto de lei 641 que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Santa Rita de Caldas. Autor, deputado Rodrigo Lopes. Relator, deputado Roberto Andrade. O projeto de lei 641-23 pretende autorizar o Poder Executivo a adorar ao município de Santa Rita de Caldas e imóvel com 714 metros quadrados. Situada a rua Prefeito Sebastião Januzzi, naquele município registrado sobre 25.410 das Folhas 190 do livro 3X do cartório registro de imóvel da comarca de Santa Rita de Caldas para o funcionamento de unidade básica de saúde. No caso, é a preço felicita-se que o bem já abriga uma unidade básica de saúde. Não há dúvida, portanto, que a proposição atende ao interesse da coletividade na medida que busca aprimorar a prestação de serviços de saúde em claro benefício à população local. Concluímos, portanto, que a doação do objeto em matéria em exame otimiza a utilização do espaço sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 641 de 2023 em primeiro turno na forma do substitutivo número um apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, apareceu. Encerra a discussão. Em votação, apareceu. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 1782 que dispõe sobre inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal no Estado e da outras providências. Autor, governador Romeu Zema. Relator, deputado Leonid Bolsas. Restribuiu a relatoria e avoca a relatoria. Suspenderam a reunião por dois minutos. Suspenderam a reunião por dois minutos. iniquidade dos produtos incluídos e os provenientes da agricultura familiar e artesanais visando a proteção da saúde humana e dos direitos do consumidor. Para tanto, a proposta atribuiu o Instituto Penedor de Agropecuária, IMA, o planejamento e a execução das atividades e expressão e fiscalização de produtos de origem vegetal, bem como a aplicação das veterinárias. Na mensagem encaminhada, a proposição do governador do Estado, o que concerne a competência dessa Comissão de Administração Pública, verificamos que a proposição tem medo de regular a forma abrangente e sistemática coordenada com as demais unidades da Federação e a inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal que possibilitará a celebração de convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos quais o Estado assumirá em delegação as atividades de fiscalização com ganhos de eficiência para os sistemas brasileiros de atividades, inspeção de produtos e insumos agropecuários. No curso de intermitação às matérias e análises a partir do diálogo com o Instituto Meneiro de Agropecuária e com a Secretaria de Estado de Saúde recebeu informações que nos possibilitaram definir melhor a competência do órgão de defesa agropecuária em relação a atribuições. Apresentamos, portanto, o substitutivo número 3 com a finalidade de sistematizar proporções de acordo com a técnica estimativa de limitar a competência dos órgãos de defesa agropecuária e estabelecer que ter de adequação e proporcionalidade para a aplicação de sanções. Em discussão, pode ser. Peço vista, presidente. É regimental, vista concedida ao deputado professor Cleiton. Projeto de Lei 1903-2023, do deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputado Roberto Andrade. Peço prazo regimental para emitir o meu aparecimento. Projeto de Lei 1803-2023, autor, deputado Tadeu Martins Leite. Aparecer, em segunda fase de discussão. Aparecer pela aprovação. relator, deputado Sargento Rodrigues. Votação nominal. Tá bom. Como vota o deputado Rodrigo Lopes? Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado professor Cleiton? Pela aprovação, presidente. Eu também voto sim, aprovado. Tchau, presidente. Passa a terceira fase da hora do dia e acompanhe o recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Recebimento. Vou votar, por favor. Eu vou embora passa a votação requerimentos que foram recebidos na reunião anterior. Requerimento número 767.619 da deputada Beatriz Serqueira. Requerimento 767.677 deputado Jean Frey, deputado Lucas Lamar, deputado Lohana, deputado Betão. E requerimento 7.717 da deputada Beatriz Serqueira. em votação dos requerimentos cada um por sua vez. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Requerimentos que recebemos para votação na próxima reunião. Requerimento 7.768 da deputada Beatriz Serqueira e deputado Leonid Bolsas. Deputado 7.769 e deputado Leonid Bolsas e deputado Beatriz Serqueira. Requerimento 7.766 de 24 deputado Sargento Rodrigues. Deputado 7.882 de 2024 deputado Beatriz Serqueira. Requerimento 7.833 deputado Rodrigo Lopes. E requerimento 7.835 de 2024 da deputada Lohana. Requerimentos que foram recebidos e votados na próxima reunião. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Gostaria de solicitar a vossa excelência se os colegas puderem ficar mais uns 5 minutos para a validação do relatório de visita. É uma visita técnica que foi realizada em 2023. Nós estamos com esse relatório pendente há bastante tempo. Concedida a palavra à deputada Beatriz Serqueira e peço aos deputados que permaneçam na reunião para ter o coro para votarmos o relatório. Deputado Pessoa Cleito, Rodrigo. A finalidade da visita foi verificar a situação da concessão de licença ambiental no conjunto natural e paisagístico da Pedra Grande no município de Itatiaio Sul para instalação do empreendimento Minerações e Minas S.A. Minas Leste. A Comissão de Administração Pública requerimento à deputada Beatriz Serqueira realizou visita ao município de Itatiaio Sul em 11 de agosto de 2023 com o objetivo de verificar a irregularidade do ato administrativo de concessão de licença ambiental pelo Conselho de Política Ambiental CUPAM em 28 de janeiro de 2023 para a instalação do empreendimento Mineração Usiminas S.A. Minas Leste do Conjunto Natural e Paisagístico de Pedra Grande requerimento de comissão 3029 de 2023 participaram da visita a deputada Beatriz Serqueira acompanhada por Adriana Maria Camargos presidenta da Câmara Municipal de Itatiaio Sul Antônio Gonçalves de Sousa Henrique Samuel Rezente Queiroz Nélio Chaves Vinícius Henrique Araújo Rosa Delci Lucas da Silva Moisés Gustavo da Cunha Anderson Ronaldo Simões e Roberto Carlos de Camargos vereadores de Itatiaio Sul Ana Flávia da Silva secretária de Meio Ambiente de Itatiaio Sul representando o chefe do Poder Executivo local Adão Silva Adão José da Silva presidente da Câmara Municipal de Igarapé Wagner Antônio Jaques de Castro vereador de Igarapé José Roberto Pereira Cândido representante da Comissão dos Atingidos de Vieiras e morador do município de Itatiaio Sul Frederico Etienne de Barros Rocha representante do grupo de defesa ambiental Guará Arthur Colito representante do coletivo de direitos humanos do movimento dos atingidos por barragens Jéssica Barbosa Siqueira Simões coordenadora estadual da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social AEDAS e coordenadora do projeto de assessoria técnica em Itatiaio Sul Sandra Nunes Braga presidenta do Conselho Cultural e Patrimônio Patrimonial de Igarapé assessores da deputada estadual Lohana e da deputada federal Duda Salabert além de moradores e sitiantes dos municípios de Itatiaio Sul e Igarapé e outras pessoas interessadas na temática antecedentes em janeiro vocês têm uns cinco minutos gente vocês têm uns cinco minutos para fazer a leitura tudo bem pode antecedentes em janeiro de 2023 a mineração Usiminas Aciá recebeu licença ambiental para implantação do empreendimento Mineração Usiminas Aciá Mina Leste no município de Itatiaio Sul na região metropolitana de Belo Horizonte com o objetivo de exploração do minério de ferro o empreendimento está previsto para as imediações da formação conhecida como Pedra Grande que conforma os limites entre os municípios de Carapé e Mateus Leme ao norte e Itatiaio Sul ao sul o afloramento rochoso está inserido no conjunto montanhoso da Serra Azul que se estende no sentido leste-oeste entre São Joaquim de Bicas e Pará de Minas aí tem uma figura que vai contextualizar a Pedra Grande em relação ao recorte da serra entre os municípios de Brumadinho e Itatiaio Sul nos primeiros meses de 2023 a mineradora proprietária dos terrenos em questão iniciou a movimentação de maquinário nas imediações de Pedra Grande e em julho chegou a fechar o acesso ao sítio natural com vistas a preparar as intervenções no local dispondo placas sinalizadoras de restrição de entrada foi então que grande parte dos moradores da região teve ciência da referida licença e das possíveis limitações à sua fruição do espaço tradicionalmente frequentado para fins de contemplação atividades religiosas turismo ecológico e prática de esporte ao ar livre além dos possíveis impactos negativos do empreendimento para a biodiversidade os recursos hídricos o patrimônio espeleológico e para a qualidade de vida dos cidadãos metropolitanos as reações à licença mobilizaram moradores ambientalistas esportistas vereadores e deputadas e motivaram a visita à hora relatada segundo o parecer técnico que subsidiou a concessão da licença ambiental para o empreendimento mineração 11 Minas SA Minas Leste também referido como projeto Camargos seu processo de licenciamento teve início em 31 de 8 de 2017 quando a mineradora formalizou solicitação à superintendência regional de meio ambiente Supran Central Metropolitana tratou-se de iniciativa anterior à deliberação normativa COPAN 217 de 6 de 12 de 2017 que meses depois regulamentou a Lei nº 20.972 de 2016 e alterou os procedimentos de licenciamento ambiental no Estado em novembro de 2019 por meio da deliberação GDE nº 3 em consonância com a nova legislação tal processo passou a ser considerado como prioritário pelo Estado de Minas Gerais o que transferiu a competência de sua análise para a superintendência de projetos prioritários SUPRE e acelerou seus ritos administrativos inicialmente em função do porte e potencial poluidor do empreendimento consistente então apenas em lavra seu aberto a modalidade do licenciamento foi definida como licença ambiental concomitante na qual as licenças prévia e a de instalação são analisadas e deliberadas conjuntamente com posterior pleito avaliação e decisão sobre a licença de operação em 2018 a empresa solicitou a inclusão de pilhas de rejeito de estéreo de minério de ferro no referido processo e em outubro de 2021 por meio de relatório técnico SEMAD SUPRE relatório técnico número 57 SEMAD SUPRE de 2021 foi autorizada a reorientação do procedimento para a modalidade LAC 1 em que as licenças prévia instalação e de operação são concedidas a um só tempo as citadas licenças foram deliberadas pela Câmara Técnica de Atividade Minerária do COPAN em 27 de janeiro de 2023 em reunião que contou com a participação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável SEMAD da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais CODEMIG do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA da Agência Nacional de Mineração ANM do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais da Associação para a Proteção Ambiental do Vale do Mutuca ProMutuca da Sociedade Mineira de Engenheiros e da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental Aqui no relatório nós colocamos o link exatamente da transcrição desta reunião Importante ressaltar que não ocorreu oitiva formal da população local no curso do processo de licenciamento ambiental do empreendimento o que pode explicar o tardio conhecimento e enfrentamento do projeto por parte dos moradores de seus representantes legislativos do Ministério Público e do Poder Judiciário não obstante o parecer supri de 2 de 2023 defende que o princípio da publicidade foi observado no caso já que em três oportunidades foi conferida aos interessados a possibilidade de solicitar a realização de audiências públicas sobre o empreendimento sem que tivesse havido qualquer manifestação nesse sentido são as publicações que estão no Diário Oficial e em jornais de grande circulação sobre o empreendimento e seus possíveis impactos negativos o projeto Camargos abrange lavra de minério de ferro a céu aberto com 40,76 hectares pilha de estéreo oriundo da extração de mineral com 15,37 hectares e estrada para transporte interno com 3,49 hectares material extraído da cava será transportado para processamento em unidade de tratamento já em operação em mina próxima da mesma mineradora que também possui denominação de mina leste o projeto Camargos nesse sentido pode ser compreendido como iniciativa associada à mina leste central e oeste que a mineração Usiminas S.A. desenvolve na Serra Azul segundo o parecer da SUPRE a extração de minério no projeto será feita com o uso de escavadeiras hidráulicas e de explosivos e deve ocorrer durante 24 horas por dia em três turnos o transporte do material será realizado por caminhões rodoviários com capacidade de 40 toneladas a área diretamente afetada pelo projeto está localizada na transição entre os biomas mata atlântica e cerrado e abrange fragmentos de floresta estacional semidesidual savana arborizada savana gramíneo lenhosa e campo rupestre ferruginoso além de afloramento rochoso e pasto exótico com árvores nativas isoladas na área diretamente afetada e num raio de 250 metros em seu entorno foram identificadas 37 cavidades naturais subterrâneas com relação às áreas objeto de proteção legal de natureza ambiental ou cultural a área diretamente afetada está inserida na área de proteção especial estadual da bacia hidrográfica do rio Manso e faz limite com a área de proteção ambiental municipal e garapé e com a área de proteção estadual da bacia hidrográfica do ribeirão Serra Azul embora não conste no parecer da Supre o pico da pedra grande foi declarado monumento natural paisagístico histórico para fins de preservação pelo artigo 206 da lei orgânica do município de Itatiaio Sul e aqui tem um link onde essa informação está disponível no entorno imediato da área diretamente afetada estão também um conjunto natural paisagístico da pedra grande sítio tombado pelo município de Igarapé e a APA Municipal Rio Manso na região do empreendimento estão ainda a APA Sul da região metropolitana de Belo Horizonte a APA Municipal Serra da Farofa de São Joaquim de Bicas a APA Paz Municipal de Notim Brumadinho e as reservas particulares do patrimônio natural Sociedade Mineira de Cultura Nipo Brasileira em São Joaquim de Bicas Grota da Serra Mário Campos em Notim Brumadinho e Herculano Itaúna destaca que a área de proteção estadual Serra Azul e Rio Manso objetivam proteger os mananciais do mesmo nome que em conjunto com a represa de Vargem das Flores compõem um sistema integrado para a OPEBA responsável pelo abastecimento público de água de cerca de 2,6 milhões dos atuais 5,2 milhões de habitantes da região metropolitana de Belo Horizonte ao todo o projeto Camargos pretende realizar intervenções ambientais em 50,27 hectares suprimindo vegetação de todas as fitofisionomias citadas com destaque para 27,56 hectares de savana gramínea lenhosa em estágio sucessional de regeneração médio conforme mencionado o mencionado parecer da SUPRE é esperado que o projeto acarrete redução perda e fragmentação de habitats e supressão de cobertura vegetal diminuição da biodiversidade e variabilidade genética perda de indivíduos de espécies ameaçadas e protegidas por lei perturbação afugentamento atropelamento e captura da fauna com a diminuição da disponibilidade de alimento e redução da área de abrigo de nidificação e de deslocamento aumento de pressão antrópica sobre os biótopos exposição do solo facilitação da ocorrência de processos erosivos assoreamento de curso da água e interferência na dinâmica geomorfológica alteração da paisagem supressão e comprometimento da integridade física dos ecossistemas de cavidades naturais aumento do nível de vibração do terreno do sítio tombado na pedra grande incômodos à população em função da geração de ruídos poeiras e vibração entre outros todas essas intervenções devem ser objetos de medidas mitigadoras e compensatórias isso de acordo com o parecer da SUPRE apesar de não estar localizada no interior ou na zona de amortecimento das unidades de conservação ou inserida em área prioritária para a conservação do estado parte da área diretamente afetada se encontra na zona de amortecimento da reserva da biosfera da serra do espinhaço cuja utilização pode ser limitada em caso de potenciais impactos de natureza negativa para as áreas núcleo da referida reserva segundo o relatório da SUPRE isso não ocorrerá em caso do empreendimento com relação a esse ponto em que pese o reconhecimento do impacto à visitação da pega da grande como irreversível e de grande magnitude cabe problematizar a forma como o parecer atenua sua descrição e acolhe como medidas mitigadoras desses comprometimentos iniciativas aparentemente desproporcionais ao dano causado de uma parte o texto apenas menciona potencial risco de acidentes viários no local sem salientar que os últimos dois quilômetros de entrada não pavimentada que atualmente leva à base do sítio natural que está aqui no mapa que faz parte do relatório serão comprometidos ou destruídos para fins de implantação da cava e da pilha de estéreo tampouco explica que o escoamento do minério até a unidade de beneficiamento situada na mina leste implicará num fluxo contínuo de caminhões pesados por um trecho de via também estimado em dois quilômetros de extensão situado em curva de nível menos de 50 metros abaixo da cumeeira também está na figura que conformará o obstáculo a qualquer forma de acesso à pérdida grande pela vertente sul da serra partindo de vieiras da outra parte aceita que uma proposta de discussão com as comunidades locais sobre as novas condições de acesso à pedra grande seja medida mitigatória compatível com o referido impacto permanente de alta relevância e abrangência regional além disso não relata qualquer esforço seja do empreendedor seja do órgão licenciador em conceber alternativas para o transporte do minério capazes de garantir preservação dos caminhos seguros para acesso ao sítio natural a partir de Itatiaio Sul em nosso entendimento um impacto de tamanha significância deveria colocar em xeque a realização do próprio empreendimento e consequentemente inviabilizar seu licenciamento por parte do órgão ambiental a visita teve início aproximadamente às 14h30 e foi dividida em dois momentos o primeiro que se estendeu aproximadamente até às 16h ocorreu no restaurante Pedra Grande localizado no bairro Vieiras em Itatiaio Sul onde foi realizada uma reunião com moradores e autoridades em que a contenda foi apresentada à comissão na sequência deputada Beatriz Serqueira e os presentes subiram em comitiva a base da Pedra Grande onde puderam contemplar o conjunto paisagístico e a área pretendida para a exploração pela mineração Usiminas S.A. ao iniciar a reunião a deputada Beatriz Serqueira esclareceu aos presentes que uma das principais razões daquela visita era dar sequência ao acompanhamento do caso a fim de avaliar os impactos causados pela mineração na região após sua última ida ao local em sua fala expôs as seguintes providências já tomadas com o intuito de prestar contas à comunidade um oferecimento de denúncia ao Ministério Público Estadual ao Ministério Público Federal quanto ao processo de licenciamento em questão dois a apresentação de requerimento solicitando providências ao Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o IFAM e ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e EFA para fins de tomamento da Pedra Grande três protocolização do projeto de lei 1098 de 2023 que cria o monumento natural de Pedra Grande e da outras providências quatro requerimento de realização de audiência pública para discussão do tema no âmbito da Assembleia Legislativa encaminhamento cinco encaminhamento de pedido à Prefeitura de Itatiaio Sul para que promova a anulação da declaração de conformidade emitida em favor da Usiminas relativo ao processo de licenciamento do empreendimento na sequência a parlamentar solicitou que José Roberto Pereira mais conhecido como Zezé e Frederico Etienne representantes da sociedade local engajados na proteção da Pedra Grande relatassem aos presentes as implicações do empreendimento aqui tem fotos do dia da reunião e ao final presidente faço a leitura da conclusão a visita reforçou a compreensão de parlamentares e participantes sobre a relevância cultural e ambiental da Pedra Grande e permitiu a percepção mais apurada dos impactos negativos que o empreendimento mina leste poderá acarretar a biodiversidade aos recursos hídricos ao patrimônio cultural e espeleológico a qualidade de vida e ao turismo principalmente nos municípios de Itatiaio Sul e Igarapé mas também de toda a região metropolitana de Belo Horizonte em virtude dessas constatações reconheceu-se a necessidade de ampliar ainda mais as discussões sobre a temática de proteção ambiental e cultural da Pedra Grande de forma a garantir que o empreendimento minerário não se concretize assim ao final da reunião a deputada sintetizou que em relação às próximas etapas deve-se realizar a audiência pública na comissão de administração pública com a presença da responsável da Uzi Minas mineração que possa esclarecer as questões levantadas pela comunidade conforme requerimento 3026 de 2023 de autoria da deputada Beatriz Serqueira aprovada em 1º de agosto de 2023 as recomendações a comissão de administração pública dessa assembleia verificar o resultado da audiência de conciliação designado pelo juízo responsável para a análise da liminar concedida seria realizada em 22 de agosto às 10h30 entre o município de Itatiaí e o Sul e Mineração e Minas a assembleia legislativa demanda-se a votação e a protvação do projeto de lei 1098 que cria o monumento natural de Pedra Grande da outras providências a SEMAD requer-se a anulação das licenças concedidas ao empreendimento e mineração Usiminas S.A. Minas Leste haja vista a ausência de realização de audiência pública para oitiva da população no curso do processo de licenciamento além das denúncias de lacunas nos levantamentos dos impactos ao meio ambiente e aos recursos hídricos decorrentes do projeto ao prefeito municipal de Itatiaí e o Sul requer-se a imediata anulação da declaração de conformidade municipal emitida em relação ao empreendimento e mineração Usiminas S.A. Minas Leste haja vista a declaração constante na lei orgânica do município do Pico da Pedra Grande como monumento natural paisagístico e histórico para fins de conservação além do devido acompanhamento das discussões sobre licenciamento ambiental em questão esse é o relatório eu quero agradecer aos colegas que permaneceram porque era necessário o quórum para leitura e quero também compartilhar que a audiência pública uma foi realizada em Garapé foi realizada pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia no último dia 15 de março e sobre o tombamento enquanto patrimônio já está agendada agradeço ao deputado presidente da Comissão de Cultura já está agendado esse debate na Comissão de Cultura se eu não me engano para o próximo dia 17 de abril então são esses os nossos últimos procedimentos a presidência nos termos do artigo 297b do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita sua publicação cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos do artigo do artigo do artigo